Salve, salve galerinha do Youtube, beleza? Mais um vídeo de caju furtado aí galerinha Exatamente galera, mais um vídeo aí ó Espero que vocês curtem o vídeo, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho Valeu, valeu galera! Pegou galerinha, um voozinho aí, top, 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 mas eu não vi que estava sendo transmitido aí Não, tem problema, a gente faz mais um Valeu galerinha Bairro do alto aí rapaziada Dedo de Deus tapado Tá? Dedo de Deus tá tapado aí galerinha Puxa vida Mas tá maneiro galera, vamos curtir aqui ó O bairro de Fátima, vambora Vambora aí galera Passeando pelo bairro de Fátima aí E aí rapaziada É, olha ali, vamos ver se a gente consegue pegar o trenzinho aqui ó É, lembrando aí que um amigo de um trenzinho aí caiu ontem do trem Mas graças a Deus, rapaz, acho que já tá tudo bem galera Tá bom rapaziada Vamos ver aí ó Olha o trenzinho galera Fazendo a alegria da rapaziada hein Olha que da hora galera Olha aí rapaziada Olha aí o trenzinho aí É galerinha, olha que da hora Vamos ver se a gente consegue baixar um pouquinho aqui galera Posso baixar muito não, senão dá retorno Foi Olha aí o trenzinho galerinha Olha aí que da hora Tá pegando aí filha Tá Eita que bacana hein galera Olha aí rapaziada Olha aí Estamos a... Olha 32 metros de altura Tá bom Permitido é 30 Em cima de pessoas Bacana galera Olha aí hein Valeu galerinha do trenzinho Abraço a todos vocês Que papai do céu possa abençoar Proteger a todos aí hein Tá bom galera Melhoras pro amigo do trenzinho Caiu ontem aí hein Valeu gente Ontem de ontem Se eu não me engano Perdido já também galera Vambora Vamos dar uma subidinha aqui galerinha Vamos que vamos hein Passeando aí Por cima da casa de cultura galerinha Olha aí galera Casa de cultura de Teresópolis rapaziada Bacana bacana hein Tá bom galera E aí ó Em frente a casa de cultura aí Nós temos aí ó Acho que é Um convento ali Se eu não me engano né Se não me falha a memória E aqui ó A igreja de Fátima aí galera Tá bom rapaziada E aqui embaixo aí ó É o colégio também Colégio de Fátima galerinha Tá bom rapaziada Vamos dar uma passeada por aqui ó Vamos ver se a gente Quantos amigos pela rua fora É galerinha Olha que da hora hein Passeando pelo bairro de Fátima de Drone hein Ao vivo pro Facebook hein galera Primeiro domingo do mês aí ó Primeiro domingo do ano rapaziada E tamo nós aí passeando hein Aí nós temos amigo aí ó Que mora aí O que eu acho aqui é a casa do nosso amigo Valeu Cuca Valeu Cuca É nóis meu irmão Tamo junto misturado aí Cuquinha É galera Vamos partir pra cá galera Opa Rodamos muito Calma Drone Desliguei os sensores aqui galera Tô voando no modo GPS Muito bacana aqui ó Aí o drone fica mais estável e mais veloz um pouquinho Bom galera Novamente aqui ó Vou mostrar aqui A casa do nosso amigo Gordo É conhecido como gordo aí ó Pintor Automotivo aí ó Falou galera Você quer dar uma pintura no carro aí ó Tem um nosso amigo gordo aí ó Falou galerinha Que bora Que bora hein É rapaziada Olha só que da hora hein E aqui ó Outro amigão mora ali embaixo ali ó Seu Emílio Gente boa pra caramba Seu Emílio aí ó Falou Seu Emílio Feliz 2020 aí Tudo de bom Valeu galera Agora vamos dar mais um rolê pra cá ó Vamos chegar aqui E até Padaria de Fátima de Terezópolis galera hein Olha aí a padaria aí ó Abraça a galera toda da padaria de Fátima aí O Denis E a galera toda aí hein Eu não Não sei o nome da galera toda aí ó Valeu galera Mas tamo aí ó Mas tamo aí ó Padaria de Fátima de Terezópolis aí galerinha É rapaziada Isso aí Aqui ó gota elétrica Material de construção Você quer fazer Sua obra Sua casa aí Passa aí na gota elétrica galera Material de primeira qualidade aí hein Falou gente Opa Tamo rodando muito rapaz Hehehe Eu esqueço aí que nós tamo Com os sensores desligados E o dono fica um pouquinho veloz Vamos que vamos rapaziada Vamos retornar pra casa Já passeamos bastante Ah vamos pegar ali a Vila Sangale Rapidinho Vamos ver como é que tá lá Então vambora ver galerinha Vamos ver se a gente consegue pegar a Vila Sangale Vamos passar em cima aqui do Atos Hotel Olha aí galerinha Você que gosta aí ó Hotel aí ó Uma opção bacana aí ó Pera aí galera Estão em cima da casa de cultura hein Tá ventando bastante rapaziada Tá ventando bastante Olha aí galerinha Atos Hotel aí galerinha Hotel de primeira qualidade hein Tá bom gente Se você queira se hospedar aí ó Hotel top, top, top Do nosso amigo também aí Rogério Deus abençoe A gente pega aqui rapidamente aqui ó 40% que dá Olha aí a Vila Sangale hein Sobrevoamos aí a noite hein galerinha Tá bom rapaziada Sobrevoamos aí a noite Top, top, top hein Tá muito bacana a Vila Sangale a noite aí ó Cervejaria muito famosa aqui na nossa cidade Tá bom galerinha E aqui ó Vamos Tá entrando por essa rua aqui Logo aqui embaixo aí ó Galerinha a Vila Sangale É rapaziada Vamo que vamo hein Vamo que vamo Porque 36% de bateria 36% de bateria Vou entrar na minha rua aqui hein galera Ih Tamo perdendo sinal galera Opa Tá rodando muito galerinha Estamos perdendo sinal Porque o drone tá nas minhas costas aqui agora praticamente Tá bom galera Ali ó Tá roer Tá voltando pra casa galerinha Rapidamente 32% Olha aí galerinha Aquela construção vermelha ali embaixo ali ó Não parece uma bandeja de chambinho Danoninho É galera Parece Me lembra muito a bandeja de Danoninho Eita lasqueira galera Opa Já estamos aí em cima aqui ó Do nosso L Drone Porto Galerinha É Opa Pra que rodar tanto rapaz Aí Agora vamos descer o nosso bichinho Tá bom gente Primeiro domingo 2012 Aí ó É 2020 Malu Tá bom Excelente domingo pra vocês Que Deus possa vir Tá abençoado em nome de Jesus Tá bom galera Estamos chegando aí ó Ventando um pouquinho galerinha Aí você já escuta o barulho do bichinho chegando hein Bom galera Olha lá a sombra do bichinho lá galera Falei que da hora hein O vento tá carregando ele galera Vamos descer galera Valeu galera Obrigado por ter assistido aí hein E aí